Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Você recebeu a proposta do Lacorunha, não foi? Foi. Era uma propostinha boa? Foi. É, a proposta boa, né? Pô, a Europa é outro nível, mas eu também, assim, era o dinheiro, mas não era só o dinheiro ali. No Japão foi só o dinheiro. Tinha um plano de carreira lá. É, no Japão foi pensando na grana, lá não, lá é jogar com os melhores. Pô, tá todo mundo lá, os feras tão todos lá, os craques tão lá, quero duelar com eles, ver meu nível, aí é profissionalmente e financeiramente, automaticamente também foi melhor. Mas esse pensamento é muito da hora, né? Eu nunca tinha pensado por esse lado. O jogador também quer, tipo, mano, eu quero ver como que é meu nível na Europa. Lógico. Se eu vou de igual com os caras. Lógico. Porque lá, porque, mano, a gente tem essa tendência de só valorizar o que tá lá. Fala assim, não, aquele cara joga pra caralho, não sei o que, papapá. Só que aí você foi pra lá, o time do Lacorunha era bom? Era, era, era. Tinha um brasileiro lá? Tinha, tinha vários, pô, eu cheguei lá, pô, tinha o Donato, quando eu fui contratado, já tinha o Donato, Mauro Silva, Flávio Conceição, Luizão, Rivaldo e o Reinaldo. Caralho, caralho, tinha um brasileiro. Tinha todos esses. Reinaldo lateral? Não, o Reinaldo Centravante, que era do Paraná e tinha sido artilheiro do Brasileiro, foi contratado. Aí eu cheguei, o Rivaldo saiu fora, é, mó azar. Eu cheguei, o Barcelona foi lá, pagou a cláusula do Rivaldo e levou ele pro Barcelona. Ele já tava quanto tempo no Lacorunha? Ele tava... Uma temporada. Tava uma temporada. Porque a gente jogou junto aqui no Palmeiras. Aí ele saiu. Ele saiu, acho que ele tava seis meses lá. Seis meses ou um ano. Foi pro Barça. Um ano. Ficou um ano, aí o Barça pegou. Mas essa parada que tu tá falando aí de você duelar com os melhores, eu tava vendo essa semana aí uma entrevista da Anitta, ela tá agora morando nos Estados Unidos, o caramba. Cara, e querendo a carreira lá, porque, pô, pra ver se tem nível pra... Porque ela falando assim, pô, nenhum brasileiro consegue fazer sucesso lá fora. Não tem chance. Aí ela falou, pô, eu vou pra lutar por isso. Tentar fazer sucesso. Isso é muito louco. É, porque assim, quando eu cheguei lá na Espanha, tinha ganho a bola de ouro aqui, melhor jogador do Brasil, cara. Tu chega lá, zero. Começa do zero. Não, tu foi lá no Brasil. Não chega com moral, não? Não. Tu foi lá no Brasil. Aqui tu tem que provar que tu é isso tudo, tu é bom mesmo. Então, assim, é um desafio, cara. É um desafio porque tu acha... Não, porque na tua cabeça tu fala, pô, bola de ouro, melhor do Brasil. Chego lá, nada. Mas você chegou confiante, então? Não, confiante sim, porque sabia quem tava, o time bom. Eu, pô, sempre me garantia. Sempre me garantia, assim, no meu futebol. O negócio é assim, meu futebol é minha arma, meu. É treinar, trabalhar, que ali, quando o nego me meteu o pau, eu vou lá, jogo pra caralho e calo a boca deles. É isso. Então não tem essa. Não posso é ficar batendo boca, discutindo. Jogar. Então o foco era nisso. Mas você chegou, o time tava indo bem, a classificação, como que é que se destacou no time? Cara, essa pergunta é muito boa. O time tinha sido vice-campeão ou terceiro colocado? Eu não me lembro bem na temporada que eu cheguei. Eu cheguei, já tinha um time bom, o Rivaldo saiu. Porra, o time foi mal pra caramba no primeiro ano. Nós, chegou uma... No primeiro turno, nós ficamos na zona de rebaixamento. Caralho. Olha que loucura, cara. E eu falei, que que é isso, meu irmão? Vim pra cá. Vim passar sufoca aqui. Não, e quando eu cheguei, por isso que é maneiro pra caramba as coisas da vida, né? Quando eu cheguei, a minha entrevista, a minha primeira entrevista, eu falei assim, não, vim aqui pra ser campeão, os caras riram. Porque o Lacoronha nunca foi campeão, mas assim, os caras riram na entrevista. Aí, nós conseguimos se recuperar um pouco, chegamos lá em décimo. Décimo, décimo primeiro, primeiro ano. Uma merda, né? Acabou a temporada, sim. Uma merda. Aí, no segundo ano, melhorou um pouquinho, chegamos em sexto. No terceiro ano, campeão espanhol. Aí, os caras tiveram que aturar. Fomos campeões espanhol pelo Lacoronha, o único título da história. E assim, porra, aquela satisfação de trabalho realizado mesmo, conseguir ser campeão ali, foi o título mais importante da minha vida. Não tem Copa América com seleção brasileira, não tem brasileiro com Flamengo, não tem Paulista com Palmeiras, aquele time, aquele título foi o mais importante. Pô, eu entendo, porque era um time que não chegava, cara. Pô, nunca foi campeão. Não, foi só aquela vez, campeão espanhol. Caralho. Você já voltou pra Espanha depois de ter parado? Já, muito. Como é que é? Porra, rei. Lá de você tirar onda. Não, lá é... Sim, mas não só eu, né, cara? Não só eu, assim. Essa geração lá, eu, Mauro, Bebeto, a galera Donato, a galera que fez história no clube. Nós fomos campeões da Liga, da Copa do Rei, Supercopa duas vezes, enfim. Pô, nós ganhamos a Copa do Rei no Santiago Bernabéu do Real Madrid. Não, isso quer falar, teve um jogo que se acabou com o Real Madrid. A Copa do Galáctico dos Galácticos, pô. A Copa do Rei é um jogo. E lá é... Já é determinado o local do jogo antes de começar. Seria em Madrid, porque era o centenário do Real Madrid. E a final foi lá, Corunha e Real Madrid. No Bernabéu. No Bernabéu, nós ganhamos dois a um deles campeão da Copa do Rei. Foi esse jogo que você acabou com o jogo? Não, não. Teve um jogo que você acabou com o Real Madrid. O que eu acabei foi o outro, foi em Corunha. Foi 5x2. É, que eu dei a lambreta, foi aquela loucura. Que é a jogada, assim, que na minha carreira que é a que mais ficou marcada. O pessoal fala muito do pênalti, né, da cavadinha. Mas essa lambreta aí foi coisa de louco. Aquelas paradas que tu não sabe nem como fez. Acontece na outra. Tava abençoado no dia. É, exatamente. Eram os Galácticos também ou não? Eram os Galácticos, exatamente. Os Galácticos, mano. Você é louco. Os Galácticos. Os caras que tinham brasileiros nos Galácticos. Sei lá, o Ronaldo, o Roberto Carlos. Eu chegava e falava assim. Pelo amor de Deus, mano. Dá uma segurada, cara. Não rola a resenha. Nada. Pelo contrário. Se você reparar a jogada, eu dou a lambreta. O único que se ligou que eu ia dar foi o Roberto Carlos. Que foi o único que largou o cara que ele tava. E a bola foi pro cara que ele tava. Ele largou o cara que ele tava pra fechar, achando que eu ia. Da lambreta pra frente. Ele já sabia, já conhecia. Mas assim não tinha essa. Jogando, jogando aí a gente se dava bem. Eu com o Ronaldo, a gente apostava quem ia dar mais caneta no jogo. Quando jogava Real Madrid. Nossa, que dá. Olha o que eles apostam. Você chegava um no outro e falava o quê? Não, eu falei, vamos botar sem dolinha aqui, não der mais caneta. Eu falei, tá valendo. Ele ganhou. Nesse dia ele me ganhou. Nós ganhamos o jogo. Nós ganhamos o jogo. Foi 2x0 pra gente. Pô, mas eu confiei nos meus zagueiros, cara. Porque, pô, Jorge e Andrade na IBES eram pica. Eu falei, o Ronaldo não vai dar caneta nisso nem fudendo. Ele empurrou duas. Duas canetas e eu não dei nenhuma. Mas nesse dia ele me ganhou 2x0. Que da hora, essa vez em São Os Pará. E o que eu queria falar com você... Mas vocês ganharam o jogo, né? Ganhamos, ganhamos 2x0. Eu falei, ó, tá tudo tranquilo. 2x0, o jogo tá bom. Mas depois o que acontecia? Depois acabava o jogo, vocês saíam pra jantar? Claro. Porque, pô, do amigo, né, mano? Não, normal, normal. Tudo normal. No campo, pô, no campo acontece tudo. Mas depois é normal, não tem essa. Tudo... Tomar cerveja junto, bater um papo, segue o baile. Foi na fechinha do Ronaldo já? Já, pô, já, já. Normal também? Normal, tudo normal. Meu, a diversão total, pô. Denilson veio aqui e a gente perguntou... Pô, essa... Eu tava com o Denilson, né? No aniversário dele tava aí o Denilson. Ah, era você que tava, do Becker? É, exatamente. O Becker chegou e, pô... A gente tava grandão, ficamos com... Pô, as mulheres foram tudo pro lado do homem. O Denilson não falou o nome dele pra não explanar as paradas, mas que bom saber que era você, porque a história dele foi muito engraçada. Eu tava aí, Denilson tava aí. Vocês estavam tirando mó, ó, ó. Hoje é nóis. Não, mas sobrou um negocinho. Nós não ficamos de mão vazia também. Mas o Becker era isso tudo mesmo, mano? Pô, elas... Becker, mano? Elas achavam, né? Elas achavam, né? É, assim, normal. O cara, assim, conheci depois lá no jogo do Ronaldo. O cara, super gente boa, tranquilão. Mas elas gostavam dele. Fazer o quê? Era cheiroso. Hã? Cheiroso. Ah, não cheguei a cheirar. Não, não cheguei a cheirar, não, pô. Ele tá cheirosão aqui agora, viu? Quando ele chegou, eu falei, pô, tá cheirosão. Mas o Becker eu não cheguei a sentir, não. Mítico é mais cheiroso que o Becker. Tá vendo? Eu sou mais cheiroso que o Becker. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos. Deixa aí. Deixa aí. Obrigado.